Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu peço que compartilhe muito mesmo esses vídeos, porque vai ser bom pra você. Se você compartilhar, mais inscritos vão chegar e então mais vídeos diferentes eu vou estar postando aqui no canal pra vocês. Por exemplo, esse vídeo é um momento com a cigana sulamita, pra você que quer saber um pouco da sua vida, da sua parte amorosa, da sua parte financeira. Mas, então, todos os dias, às 18 horas, esse vídeo vai para o YouTube e você, assistindo esse vídeo, você vai mentalizar, fazendo a sua mentalização, fazendo a sua pergunta ou pedindo a realização de um desejo, não é? E a cigana vai responder através do montinho de cartas que você escolher. Então, aqui é um número 1, esse é o número 2 e esse é o número 3. Através, através desse montinho que você escolher, então, a cigana sulamita vai falando pra mim e eu vou repetindo pra você e orientando a você a respeito da sua sorte e do seu destino. Tá bom, meu bem? Momentos com a cigana, pra você saber da sua sorte. Mentaliza, escolhe o montinho que eu vou passar pra você o que a cigana vai falar da tua vida, tá bom? Já escolheu? Então, vamos. Pra você que escolheu o número 1, é, então, o número 1. Você está necessitando de ajuda espiritual, mas você pode buscar essa ajuda espiritual com o seu anjo guardião, com os seus protetores espirituais. E leva o pensamento a Deus, nosso Pai, e busca a luz que você necessita com a oração que vier do seu coração. É, assim, o seu anjo de guarda, que é o seu guia espiritual, é, vai te direcionando. Muita fé e pensamento positivo e neutraliza tudo que for negativo da sua vida. Tá bom, meu bem? Se você neutralizar toda a energia negativa, você vai atravessar todos esses desafios com facilidade, de cabeça erguida. Seja esse problema sentimental, seja saúde, você que está com um problema de saúde, ou já passou essa crise, e agora você erga a cabeça, seja qual for esse problema, seja qual for esse desafio que você passou, seja sentimental, você erga a cabeça e siga o seu caminho com a proteção, é, de algum vencedor, tá bom, meu bem? Algum vencedor te trazendo proteção e abertura de caminho, pra você, então, muito breve, contar com a vitória e agradecer de joelhos a Deus, ao universo, à espiritualidade, pela vitória alcançada. Está chegando, tá bom, meu bem? Pra você que escolheu o montinho, número dois, então, você que está tendo uma causa na justiça, um dinheiro de aposentadoria, um dinheiro que você tocou demanda com alguém, enfim, um dinheiro que você tem pra sair, você vai ser vitoriosa, não vai demorar, ou vitorioso ou vitoriosa. Está prestes a você vencer e receber, de repente, porque aqui se encontra o arquétipo da justiça trabalhando em seu favor, seja o que for, seja qual for o seu desejo ou desafio que envolve justiça, você está recebendo ajuda da justiça divina, tá bom, meu bem? E você conseguirá vencer, já pode contar com a vitória e pode já começar a agradecer a Deus, a espiritualidade, o universo e até alguém familiar, muito próximo, que, de repente, está sempre te orientando, sempre te mostrando uma luz no fundo do túnel e você, sim, vitoriosa. A espada do arcanjo Miguel abrindo seus caminhos no amor, seus caminhos nas finanças e você pode contar com a vitória e a força do arcanjo Miguel, tá bom, meu bem? Esse foi quem escolheu o montinho 2. Vamos para quem escolheu o montinho 3. Olha, o que acontece? Você tem que ter atitude, você está numa monotonia, uma vida meio que parada e você tem que ter atitudes para que Deus e a espiritualidade comecem a te ajudar. Você tem um pensamento firme quando você quer. Quando você deseja com energia e decretando determinação, você consegue. Mas agora caiu uma nuvem negra e você está curvado. Não curve, levanta. Você não vai achar para baixo o que você precisa. Não olhe para baixo. Quem vai resolver o seu problema está no alto, dentro da sua mente. Que é o Deus onipotente e o universo te trazendo caminhos para você vencer na vida. Caminhos e, de repente, muita sorte na vida. No amor, você vai ser muito feliz. Apesar de tudo que vem passando, tudo vai ser iluminado. Pois está tendo caminhos na sua vida pela força do arquétipo vencedor. E esse arquétipo, ele traz vitórias na sua vida e o sol vai brilhar para você. Você vai começar a enxergar a vida com outros olhos. Com os olhos da alma. Então, assim, você vai conseguir herder porque está recebendo ajuda espiritual. Então, segura nas mãos de Deus e vá ser feliz. Tá bom, meu bem? Então, nós encerramos aqui agora esse nosso momento com a cigana. E a cigana não falha. E quando ela vem para cada pessoa que está aí, ela vai levar a energia dela também para dar a proteção. Não esqueça, cigana sulamita. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para você.